Advanced ABC que já faz muito sucesso e agora preocupado com você junto com a Microsoft nessa campanha de softwares originais. O que eles não querem? Que você seja lesado e leve um software pirata pra sua casa. Então pra isso é que a Luciana quer, faz questão de dar dicas pra você, tá? Na hora de comprar um software, tem que verificar se você tá levando uma cópia instalada ou CD original. Porque o CD original acompanha o certificado, tá? Mas a licença de uso, você tá levando o seu CD. Então a gente tá dando essa dica pro cliente não sair lesado, né? Pra ele não pagar uma multa e fazer pirataria também. Ótimo. E se você vier comprar aqui na Advanced ABC, com certeza você vai ter preço bom, vai levar produto original, é tranquilidade. Tudo com nota, certificado, é garantia total pro cliente. Isso é que é importante, né? É, muito importante. Facilita o pagamento também pra você, viu? Pente um 3-450. 64 de memória, HD de 6, fax de 56, monitor de 15, tá? Ele sai R$ 1.899 e a gente vai fazer em 3 vezes sem juros. Falei que eles facilitam o pagamento, né? Vamos pra HP então? Não, a HP, essa é a 695C, tá? Ela é oficial Brasil, sai R$ 390 a vista. Tem que ser a vista, a vista? A vista. Agora pra quem comprar o pacote completo, a gente também divide, tá? Ah, então tá bom, já facilitou, mas o preço tá muito bom, hein? O scanner, cadê o scanner? R$ 1.600 DPI, R$ 178 a vista. Gente, esse preço, ó, tem que vir correndo. Quem comprar também no pacote, dá uma facilitada aí. Com certeza. Então faz o seguinte, corra pra cá de segunda a sexta-feira até as 18 horas, no sábado até as 16 horas, na Avenida Kennedy 137, ao lado do Corpo de Bombeiros. E o telefone? 4-5-2-3-3-4-4-4-3-3-2-5-8-7-2. Facilitado em 3x sem juros, compra produto original, com a simpatia da Luciano, o que mais você quer? Vai comprar barato, vem aqui e já leva o pacote todo. Corre.